Fala aí seus variando, já faz o sinal da gangue bem bolado, Lil Koff trazendo um react pesado, já que não gostei, se inscreve no canal, curta mais hit, mais like, mais low e o trabalho do ceisão, e se demora trago mais um som para vocês aí, mais um som pesado, mais um hit aqui no canal, um variado, do canal do moleque MC Caiozinho da S, aí moleque MC Caiozinho da S, com a música Rajada de Glória, bora ouvir aí, som do moleque MC Caiozinho da S, Rajada de Glória, ô maravilha, o moleque que já está no mistério, bora ouvir em 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio e armado até os dentes, trazendo a consciente, let's get it! MC Caiozinho da S, não vou, o mais avançado da cena Olho por olho, peito por dedo, atirando no serpente, muita ideia na mente, é, muita ideia na mente, é Jogue esse branco no preto, ó, vou tocar no meu casaco, ó, muito versátil, sensacional, sem engordar no pegue pau, quero ajudar as pessoas, através das minhas rimas, tentando dar no máximo, quero procurar melhorar todos os dias, oro antes de sair de casa, pro meu senhor me livrar do mal Vontade de vencer, tô no início, ainda não cheguei no final Nessa BMW eu viajo pra Roma, surfando na onda da frustração do inimigo Nunca é tarde pra correr atrás daquilo que te faz bem Esteja ciente que tudo acontece com o tempo Pra ver tudo mudar, pessoas vão te olhar Quem falou que não ia despertar, hoje pede pra encostar Só você sabe o motivo da sua vitória Tô rajada de glória Tô rajada de glória É só rajada de glória Só você sabe o motivo da tua vitória Aproveitar a hora É só, é só Rajada de glória Rajada de glória Yeah Rajada de glória Rajada de glória Está aí seus variados Som do moleque MC Caiuzinho da S Com rajada de glória Moleque Já ouvi Somos aí com várias rajadas aí Insano demais Mas essa rajada É especial Rajada de glória Pra quem aí não sabe a glória Quando a gente dá uma glória na igreja A gente tá louvando a Deus Aí, no caso, agradecendo de uma forma Dando glória a Deus pela vitória É o que o moleque fala na música Rajada de glória Você tem que agradecer a Deus pela vitória Agradeça a Deus pela vitória Não só pela vitória Não só pelas coisas boas Mas agradeça a Deus também Nos momentos da dificuldade Por quê? Porque Deus coloca você muitas vezes no meio da dificuldade Pra você chegar mais a Ele Pra você buscar mais a Ele Pra você se firmar mais a Ele Pra as promessas dEle começar a se cumprir Porque quando muitas das vezes nós pegamos Quando nós estamos na bonança Estamos tudo no meio bom Esquecemos de agradecer a Deus Não esqueça de agradecer a Deus Agradeça nos momentos bons E no momento ruim E o moleque nesse caiozinho aí da S Lançou um som pesado Gostei da letra Gostei do beat A rítmica Gostei um pouco da distorção da voz que colocou Ficou insana a qualidade da letra Flow, rítmica Tudo insano Tá de parabéns Moleque, continua Não desista Fé na caminhada Gostou? Já clima em gostei Se inscreve Enquanto mais a gente tem mais like Mais um trabalho Se inscreve no Instagram Arroba, variada 7878 Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau